porque tá tudo me preparando sempre por tudo me prepara para o próximo passo e o que que eu preciso para chegar no próximo passo seu puta profissional um puta ser humano foda porque o profissional ele dita tudo ele dá disciplina se aquele cara totalmente ir lá é bom né o que você pode contar para o cara o tempo inteiro então senhor o compromisso com horário com a execução de tarefas com entrega com o planejamento sabe então assim ó é tem sido um grande desafio claro sabe e uma vez que você pegou essa estrutura aí o barato deslancha como diz o meu pai americano que tem uma família americana o Scott ele sempre falou uma coisa ele falou Douglas Viegas com planejamento você pode improvisar você tá planejado aparece uma oportunidade você pode aproveitá-la você faz o ajuste viver no improviso não dá para planejar e você paga tudo mais caro fica tudo muito você perde um milhão de oportunidades por ser um trouxa e nos planejar então essa sua desculpa de gente lá eu vivo o momento eu vivo lá oi quem tá planejou também vive lógico e vive melhor porque ele já sabe que ele vai fazer ele se prepara para aquele evento então cara olha que importância da de sabe da parte do estudo do da educação imagina sabe o meu raciocínio é mais rápido é mais rápido porque alimento para o cérebro o cara falou por que que eu estou do químico eu nunca vou usar isso na vida por que que a gente não fala imbecil isso é comida para tua cabeça ou trouxa para você raciocinar rápido para você ter a sagacidade de um malice ser rápido que nem um gato cara porra você que trouxa porra por que que alguém vai falar inglês vai falando porque é para você se comunicar você é foda estuda para você ser foda quando eu descobri que os estados unidos cara que país foda cara foda vou falar para você eles assim como a gente tá que eu falei que eu escolho pessoas que só soma que querem crescer que tá eles também escolhem cara e muito bem eles são os mestres e eu vou te falar como eu cheguei nos estados unidos cara high school depois da faculdade e as classes era tudo uma baba cara matemática mais simples o barato coisa que a gente já tinha aprendido aqui há muito tempo sabe era ridícula as classes os americanos tomam um monte de imbecil cara os cara burro para caralho eu falava nossa mano do céu como que isso daqui é a maior potência do mundo só tem trouxa eu falava meu deus cara cara sabemos que era mano muito burro mesmo muito 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 sabe aí eu vi aquele jeitão e eu falava como é que isso daqui são os caras mais foda do mundo alguma coisa diferente aí eu fui para a faculdade e a faculdade eu tava lá e aí eu tava daquele jeitão e o pessoal vai empurrando com a barriga e os caras isso aí só que o meu compromisso com estudo era muito foda muito foda e as minhas notas é no top de linha aí meu brother veio uma galera para mim me convidar para fazer parte das sociedades de honra e fazer parte de um outro grupo e aí foi aonde eu descobri outro estados unidos dedicação máxima porque ali estão a galera que quer estudar que conseguiu mérito para entrar aqui então as suas melhores notas na high school e na parada te dão bolsa de estudos para você entrar na faculdade como estudante eu não fui estudar eu tô lá de estudante é minha profissão eu sou estudante então isso te põe em outro patamar da parada então conteúdo de um negócio era três semanas a gente aprendeu conteúdo de seis meses então assim ó era full time a parada de estudante então assim não tinha a mínima condição de eu acompanhar as classes de honra com o basquete o compromisso do basquete com a galera porque era dedicação total é aquela de você estudar cinco seis horas por dia cara esses são os caras que vão fazer a diferença lá na frente porra tá aí não precisa ser os líderes a galera eu conheci uma galera totalmente diferenciada na mesma faculdade isso acontece na high school acontece a faculdade em todo lugar eles fazem a divisão e você tá lá aí eu falei agora eu entendi a parada toda então assim a galera que quer pôr sua bola na sexta e estudar fica aí agora quem tem o interesse